Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A confiança dos comerciantes na economia é a maior em mais de dois anos. Isso é o que mostra uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira. Nós vamos voltar a falar com a repórter Luana Karen. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, o indicador de confiança do comerciante em março chegou aos 100,74 pontos. Número 6,4% maior que o registrado em fevereiro deste ano e 23,6% maior que o registrado em março do ano passado. Segundo a pesquisa, a percepção dos comerciantes em relação às condições atuais, ao desempenho do comércio e da própria empresa influenciaram positivamente nesse resultado. Desde fevereiro de 2015, que o índice de confiança dos comerciantes para março não ultrapassava os 100 pontos. Os comerciantes também estão mais otimistas com investimentos na empresa em relação à contratação de funcionários e à formação de estoques. A CNC, que fez a pesquisa, coletou dados de 6 mil empresas em todas as capitais do país. Roberto. Tá certo, Luana. Muito obrigado pelas informações. E a Fundação Getúlio Vargas também divulgou uma pesquisa hoje sobre o índice de confiança da indústria, que atingiu o maior nível desde 2014, chegando a 88,9 pontos. A pesquisa mostrou também que houve uma melhora na utilização da capacidade instalada, que é o quanto da capacidade das fábricas foi usado no mês. Em março, a indústria usou 74,5% da sua capacidade, o que, de acordo com a FGV, significa um ritmo maior de produção. Duas áreas no porto de Santarém, no Pará, foram leiloadas hoje, na Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo. O governo deve arrecadar cerca de 70 milhões de reais com mais essa concessão, que foi considerada um sucesso. Depois de aeroportos, portos. O segundo leilão, realizado pelo governo em uma semana, concedeu à iniciativa privada dois terminais portuários em Santarém, no Pará, utilizados para transporte, armazenamento e distribuição de etanol, gasolina e diesel. O primeiro terminal tinha lance inicial de um real e foi arrematado pelo consórcio Porto Santarém com uma oferta de 18 milhões e 200 mil reais, com sobrepreço de 62% nas ofertas em Viva Voz. O lance mínimo definido para o segundo terminal era de 15 milhões de reais. Foi vencido também pelo consórcio Porto Santarém com uma proposta única de 50 milhões de reais, ágil de 231,49%. O sucesso desse leilão se deve a um esforço muito grande do governo em dialogar com o setor privado, em remodelar a forma de concorrência, trazendo inovações como o maior prazo entre a publicação do edital e o leilão, dando mais oportunidade às empresas interessadas em estudar o projeto e participar com mais segurança. Além do valor arrecadado no leilão, o governo federal também receberá por mês 2.400 reais pelo arrendamento da área e mais 1,45 reais por tonelada movimentada no primeiro terminal. Pelo segundo terminal, o pagamento mensal feito pelo consórcio vencedor será de 25 mil reais pela área e 5,40 reais por tonelada de carga. A nova concessionária dos terminais portuários em Santarém também deverá fazer investimentos de quase 30 milhões de reais em renovação de tanques, infraestrutura e segurança das áreas ao longo dos 25 anos de contrato, o que vai aumentar a eficiência e a distribuição de combustíveis não só no estado do Pará, mas em toda a região norte do país. Esses dois terminais não dão suporte só para a região de Santarém. Dá suporte para quase que toda a região amazônica, inclusive dando suporte até para Manaus. Com mais esse leilão, o governo mantém o cronograma de concessões estabelecido pelo Programa de Parcerias e Investimentos. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer disse que o leilão é mais uma prova de que o Brasil está no rumo certo e que a credibilidade da nossa economia e a segurança jurídica foram decisivas. Segurança estabelecida com regras mais claras e objetivas implantadas com o PPI, que trouxe mais confiança aos investidores. As coisas estão acontecendo, os leilões estão ocorrendo e está havendo muito sucesso. Então vamos lembrar, o primeiro sucesso foi o leilão da CELG, a CELG foi vendida com 22% de ágio. Depois nós tivemos aí, na semana passada, o leilão dos quatro aeroportos. E agora é um leilão extremamente importante que marca uma retomada dos investimentos do setor portuário e que tem um papel na logística de distribuição de líquidos naquela região amazônica fundamental. Foi divulgada a previsão de déficit no orçamento de 2017. O saldo negativo é de R$ 58,2 bilhões. Mas esse valor pode mudar e vai depender de decisões judiciais relativas a concessões de hidrelétricas. Os ministros da Fazenda e do Planejamento afirmaram que o governo vai ter que economizar para alcançar a meta estabelecida na Lei Orçamentária Anual, fechar o ano com um saldo negativo de R$ 139 bilhões. Com o crescimento menor da economia nos primeiros dois meses do ano, as receitas federais também foram menores que o esperado. A diferença é de aproximadamente R$ 58,2 bilhões. Segundo o ministro da Fazenda, o governo avalia como vai equilibrar a conta. Ele afirmou que essa decisão depende de julgamentos que correm na Justiça e que podem gerar novas receitas para os cofres públicos. É um valor excessivo para contingenciar no orçamento da União atual, que já tem um patamar de despesas bastante controlado, bastante comprimido. Segundo, nós temos essas decisões judiciais que gerarão receita adicional ao Tesouro durante o ano de 2017. Então não há necessidade de gerar esse corte de despesas adicional ou aumento de receita. Pois bem, a partir do momento em que nós avaliarmos essas decisões precisamente e concluímos que é possível se incluir no relatório, temos base suficiente, etc., sólida para incluir no relatório um determinado valor, muito bem, o remanescente nós vamos aí decidir qual é o máximo de contingenciamento e, portanto, se será ou não necessário algum aumento de tributo. O anúncio da revisão do orçamento deve ser feito até o fim do mês. O que a legislação diz é que nós temos até o dia 30 do mês, subsequente ao encerramento do bimestre, para detalhar essas medidas e implementar o contingenciamento equivalente. Então, o que nós estamos fazendo é estritamente seguir o ritual previsto na legislação para que a gente implemente as medidas necessárias para o cumprimento da meta estabelecida. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí